Deixa eu falar uma coisa para você que está navegando aqui. A Hidráulica Tropeiro disponibilizou esse espaço muito legal, onde são realizadas palestras, encontros com profissionais no ramo de hidráulica. Esse aqui é o Omar. Omar, vamos falar um pouquinho desse espaço justamente para isso, né? A Hidráulica Tropeiro projetou esse espaço, Jarbas, para treinamento dos nossos funcionários e também para os parceiros. Aqui, as empresas fornecedoras darão palestras e cursos gratuitos àqueles parceiros nossos. A ideia é transmitir o conhecimento, demonstrando novos produtos e técnicas para que o nosso cliente seja melhor atendido. Você viu que legal? É um espaço reservado para treinamento de profissionais nessa área de hidráulica. Então, é muito legal a gente saber informar. E esses profissionais são treinados nesse lugar aqui, tá? Muito legal. Eu vou deixar aqui o endereço, o contato, para você aparecer, para de repente ser treinado por esse pessoal. São profissionais de alta capacidade para realmente mostrar tudo o que eles vendem aqui. E qualidade você sabe, vem junto com bons serviços, não é isso? Tá nada a dica?